Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma receita maravilhosa, uma não, duas né, vamos fazer um suco e um refogado com a palma Pessoal, é um cactos né, mas ela é rica gente, olha, é maravilhosa isso, ela é rica em muitas propriedades que eu vou falar pra vocês, ok? Então pessoal, aqui no Brasil a gente conhece como palma, né, e o nome dela, ela tem ó, abaibeira, fígado diabo, piteira, figueira da índia, figueira tuna e palma, né, que nós conhecemos As propriedades dela são magnésio, potássio, vitaminas A, C, E, B1 e B2, cálcio, zinco, fósforo, cobre e ferro Ela possui substâncias antioxidantes, possui radicais livres, ela é originária do México e na Itália e em Portugal são grandes produtores de seus frutos Devido às suas grandes propriedades, ela melhora o sistema imunológico, contribui para a saúde de dentes e ossos, ajuda no controle da diabetes Ajuda a prevenir o câncer e ajuda no combate do colesterol e ajuda a emagrecer, a perder peso, ok? Pessoal, ela é assim ó, toda espinhentinha, né, tem que tirar esses espinhos e a lateral dela, tá, pra gente poder fazer o consumo É, de preferência manuseia com luvas, tá certo? Aqui eu já limpei, ó, meu marido limpou, mas eu também já tinha limpado umas de dia aqui, ó, vocês tem que tirar os espinhos, né Aqui falta lavar que tá sujo de terra, ó, como vocês estão vendo Ele só tirou, só tô mostrando aqui pra vocês, tá? E tem que tirar essa lateral dela, tá vendo? Ó, de preferência, pessoal, vocês usam as menorzinhas, que elas são molinhas, tá? Essas daqui tão muito grandes, tá vendo, ó, quer ver? Ó a diferença, ó, foi assim pra vocês verem, tá? Ó, deu pra ver a diferença, né, então essas aqui já são mais velhas, ó Então são duras, né, porque elas são ricas em fibra, tá? Então aqui, ó, é de preferência vocês pegam os brotinhos, os menorzinhos, tá bom? Pessoal, esse aqui é os frutos, né? Ó, deixa eu ver se dá pra pegar mais clarinho pra vocês, mas tá difícil, ó Mas é essa daqui que é os frutos, ó, tá? Aí, agora melhorou, né? Ó, ok? E é docinho, uma maravilha Eu cortei uma aqui no meio pra vocês verem, ó Deixa eu ver se tá dando pra focar, isso Ó, pessoal, e é bem docinho, tá? Ó Ok? Então esses são os frutos, né? Que se chama figo da índia, ok? Então esse aqui é vendido, é bem caro Essa palma aqui, ó Elas são em variedades Tem mais de 10 variedades, tá? Nomes diferentes aqui no Brasil Elas são mais largas, outras mais finas Outras bem grossas, tá? Então elas têm mais ou menos umas 10 variedades aí Que a gente conhece, ok? Aqui no Brasil é muito usado pra dar pro gado Né? A criação de gado Mas no Nordeste ali Piauí É... Acho que Maranhão ali Pra aquela beirinha ali Alagoas, né? Então eu acho que eles utilizam Então assim, mais no Nordeste do país, né? Vamos dizer assim, tá? No Maranhão É... Então eles utilizam E consomem também Aqui já pro lado de São Paulo Estado de São Paulo mais ou menos Algumas outras regiões aí Não tem o costume de consumir A gente usa em vasos de enfeite, né? Essa é a realidade Só que vocês viram aí as propriedades Vale muito a pena a gente fazer o uso Os espinhos você tem que manusear Como eu já falei com luvas Pra poder retirar Mas dá pra fazer tranquilo Ó, o suco Geralmente se bate com Um litro de água É... Coloque água bem geladinha, tá? Pedras de gelo se você querer Aí você vai pôr De dois a três Até mais limões Pode ser com laranja Abacaxi É... Dá pra fazer com hortelã E aí você vai colocar quatro No máximo quatro Dessas Pequenas Tá bom? Não pode ser grandona não Quatro pequenas Dessas palmas aqui Tá? Aí não precisa Não há necessidade de tirar a casca Mas se você quiser tirar E deixar só o miolinho Pode Não tem problema nenhum Ela vai ter um pouco de visgo Né? Aquela babinha parecida com o quiabo Mas, gente Dá pra tomar Sabendo que é remédio Vale a pena o esforço Ok? E o gosto é muito gostoso De verdade Isso aí eu falo o que eu fiz aqui Já pra gente experimentar Tá? E o gosto é muito bom A gente fez com limão Ficou top Tá bom? Então bora lá pra receita Pessoal Então a gente vai fazer o refogado Né? Com a nossa palma E é o seguinte Aqui eu já cortei elas Quando você achar Que ela tá dura Na hora que você for cortar Você não põe Porque ela tá fibrosa Né? Então ela não vai ficar legal Só aquelas que estiverem bem molinhas Tá? Na hora que eu fui cortar aqui Ó Eu tirei essas Porque tava dura Tá bom? Então ó Vocês cortem aí Eu prefiro enquadradinho Né? Aqui tem É Meio pimentão vermelho Meio verde Meio amarelo E uma cebola pequena Tá? Alho A gosto Aqui Se vocês quiserem Aqui é bacon Tá? Aí se vocês quiserem Por bacon Calabresa Até uma carne Pode pôr Fica muito gostoso Pode ser carne seca Carne de forco A carne que vocês gostar Tá? A minha eu vou dar um grau com bacon Bacon Também é à vontade Vocês perguntam O que vocês achar Que vocês gostam Só que antes da gente Começar esse preparo A gente tem que cozinhá-la Né? Um pouquinho Pra tirar essa baba Porque ela é muito babosa Né? Ela tem bastante Parecido com o que água Tá? Então o que a gente vai fazer Numa panela Eu já coloquei Água quente Aqui Eu já coloquei Três colheres de sopa Bem cheias de vinagre Tá? E coloquei Uma pitadinha de sal Aqui Meia colher de sal De sopa de sal Tá bom? Aqui ó Como minha água já tá quente Eu vou já pôr Vamos deixar ela ferver bem Pra sair bem a baba Depois vamos escorrer E lavar bem lavada Pra depois a gente Vim pro nosso prato Pode fazer até com carne de frango Fica uma delícia, tá? Então Já já eu mostro aqui pra vocês Pessoal Aqui já tá fervendo Eu vou desligar o fogo Pra gente Escorrer essa baba Que soltou Que ficou bastante baba Pessoal E É Pra gente poder Lavar bem lavada Tá? Deixa eu ver se dá pra pegar aqui Pra vocês verem Mas ó Ó É baba, tá? Aqui ficou bem baboso mesmo Ó Tá até grosso Tá bom? Então agora pessoal Eu vou Escorrer Lavar bem Aí já A gente já vai dar continuidade aqui Tá bom? Pessoal Aqui pra adiantar Ó Eu já tô fritando o bacon O bacon já tá no grau Então aqui ó Pra não ficar o vídeo longo Eu já vou colocar o alho Depois eu já vou Acrescentar a cebola Tá? Aí a gente já entra Com ele Ó E aqui ó Como que ele tá Ó Sequinho Tá vendo? Ó Ok? Então pessoal Eu já vou Mexer aqui Pra não queimar E já mostro pra vocês Tá bom? Ó Aqui ó Eu já coloquei a cebola Agora eu vou acrescentar ele Ó Ok? Vou acrescentar ó Os pimentões Ok? E agora eu vou mexer bem Vou temperar E já já eu mostro pra vocês Aqui como está Pessoal Ó aí que lindezo Vocês deixam secar bem É importante pessoal Tá? Vocês Fazer igual eu falei Pega as mais molinhas Mais novinhas Porque se você pegar Alguma parte dura Ó como fica Essa aqui é a fibra dela Ó Não dá pra comer E fica duro Demora muito pra cozinhar Tá? Vocês tão vendo ó Ó Ok? Então pegue sempre a molinha Tá? Pessoal Outra coisa legal Aqui pra falar pra vocês Ó Ela A palma Dá pra O fruto dela Tá? O fruto dela Dá pra fazer Deixa eu pegar aqui Pra vocês Pera aí O fruto dela Dá pra fazer É Bolos É Mousse Dá pra fazer Suco E Geleia Tá bom? Faz aí O uso Que é muito bom Não tem muita vitamina Vocês viram aí As propriedades Maravilhosas Que tanto a palma Quanto os frutos E os frutos Eles falam Que tem mais ainda Concentrado As vitaminas Tá? É Como eu disse São várias Variedades No meu caso É essa daqui Que é bem Roxinha Bem Vinho E tem As cores De laranja Amarelo Branco Vermelha Tá? Então são várias cores Aí Verde Então pessoal É super legal E vale muito a pena Fazer o uso Você vê que Pra fora do Brasil É muito É Utilizado Né? Eles São grandes Produtores Dos frutos Ok? Então fica a dica Aí pra vocês Tá? Eu vou acabar De dar um grau Aqui ó E aí Já já Que eu mostro Pra vocês Finalizado a receita Ok? Pessoal Tá pronto Olha que lindo Ficou Tá? Ficou maravilhoso A textura Gente Não gosto A textura dele É de um pimentão Quando você morde Aquele pimentão Sabe? A textura dele Lembra o pimentão Mas Bem temperadinho O gosto é maravilhoso Vale muito a pena Vocês fazerem Ficou show Vocês vão amar Dá pra comer tranquilo Só que lembrando Que vocês tem que pegar As folhas mais pequenas Mais Novinhas Que aí fica maravilhoso Como ele É molinho Né? No caso as novinhas São molinhas Então é só refogar Não precisa deixar No fogo muito tempo Não precisa Depois que cozinhou Aqui um pouquinho Pra tirar a barba Não é necessário Acrescentar água Na panela E se você Fazer o uso do bacon Como eu fiz Tem que fritar Bem o bacon Porque senão Fica com gosto ruim Tá? É outra dica Que eu gostaria De dar Pessoal Quem Trata de animais Com a palma Não dê a palma Sem antes Passar Ela no fogo Pra tirar os espinhos Ou Você pode Pôr sal E deixar por 3 dias Pra amolecer Esse espinho E murchar Pra você Tratar do seu gado Tá? Por quê? Porque espinha Muita boca Da vaca Tá bom Pessoal E judia Do animal Tá? Faça isso Eu sei que tirar O espinho De cada folha É difícil Mas se você Dar uma sapecada Nela no fogo Pra tirar os espinhos Você vai ver Que maravilha Porque judia Demais do animal Tá pessoal? Então fica a dica aí Ó pessoal Faz aí Eu gostei muito Dessa receita Vale muito a pena fazer E eu creio Que vocês vão amar Fora que Vocês viram Todas as propriedades Maravilhosas Que tem Tá? Então pessoal Fica a dica aí Um beijo No coração Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Gente Comece a fazer uso Porque vale muito a pena Pra nossa saúde Um beijo No coração Pessoal Até o próximo Vídeo Faz aí Pessoal Eu tinha me esquecido De falar do suco Eu rodei a receita Mas eu não mostrei o suco Vocês me desculpam Tá? Ó pessoal Então aqui Tá o suco pronto Ó Ok? Aqui eu fiz mais de um litro Tá? Aqui ó Que maravilha Né? Que bonito Que ele fica Verdinho Né? Olha que lindeza O gosto Vocês vão se surpreender É maravilhoso O gosto Vale muito a pena tomar Ó Uma dica pra vocês Na hora que a gente bate Né? Igual você vai fazer A receita que eu falei Que é um litro de água Gelada Bem gelada Bem geladinha Para pôr até gelo Quatro palmas Pequenas Bem novinhas Vocês vão colocar açúcar Quem toma açúcar Quem não toma Pode usar adoçante Né? Ou tomar sem nada E limões No caso Três a quatro limões Tá bom? Mas aí você vai pondo Por exemplo Um, dois, três limões Pra você ver o gosto Tanto que você acha Que vale a pena pôr Tá? Isso é a critério De cada um Tá bom? Então vamos deixar assim Limão a gosto Tá bom? Aí pessoal É o seguinte Na hora que vocês Forem bater Vai virar uma baba Vocês vão coar Peneira fina Tá? Não tenha pressa Deixa escorrer Aí vocês vão bater de novo Vai coar de novo Aí vocês vão deixar lá Descansar na geladeira Por uma meia horinha Uma horinha Que ele vai tirar Ele volta A consistência Normal Deixa eu pegar aqui Pra vocês Eu vou pôr em outro copo Só pra vocês verem Que não tem Aqui ó Esse mesmo ó Quer ver a jarrinha? Ó Vou pegar bem de pertinho Pra vocês verem Ó Ele não tá com baba Tá? Beleza? Vocês viram? Tranquilo Não tá com baba Por quê? Porque ele voltou A consistência Que é pra ser É um suco Então pessoal Vale muito a pena Vocês fazerem esse suco Ele é detox Ele é um suco Que vai te ajudar muito Ele tem colágeno Por isso que não Na hora que você bate Você fala Nossa Eu não vou conseguir tomar Porque virou baba Não Se você deixar ele quietinho Na geladeira Ele vai voltar Essa consistência De líquido Sem ser baboso Tá? Por causa do limão Ele corta Então fica essa dica Maravilhosa pra vocês Faça uso Vale muito a pena Vocês vão amar o gosto Porque ficou um gosto Maravilhoso Vocês vão ver Vocês vão se surpreender Tá bom? Gente Agora de verdade Tchau Um beijo no coração Fiquem todos com Deus E faz aí Que é uma delícia Show de bola Tchau